O que é isso? Tá bem. Me corta o coração ver o meu tio assim. A mim também. A gente tem que voltar pra capital. O mais rápido possível. Se afastar daqui e esquecer de tudo isso. Filha, você é melhor do que ninguém, sabe? Isso parece muito fácil, mas não é. Eu também sei muito bem. Todos nessa família vivem rodeados pela morte. Não, vovô, não fala assim. Eu tô te pedindo, por favor. A minha irmã tem toda razão. Nesse momento, a gente tem que se preocupar só com o tio Mariano. A gente tem que tentar consolar ele. Cadê a sua foto de casamento? Por que tirou ela daqui, filha? Eu vou abrir. Tudo bem. Podem entrar. Obrigado. Por favor, entre. Com licença a todos. Eu ouvi a campainha. O senhor Evaristo e eu viemos aqui pra contar uma coisa que... Eu nem sei o que pensar. É grave? Por favor, senhor Evaristo. Conta o que descobriu. Antes de mais nada, eu quero expressar os meus mais profundos pêsames. Bom, tem uma testemunha que estava perto do edifício em construção. E essa pessoa viu o acidente? Ele disse que viu duas mulheres no topo do edifício. Um pouco antes da senhorita Jennifer cair lá de cima. Espera aí, senhor Guerra. Por favor, me explica por que eu não estou entendendo. Eu conversei com os detetives que estão na investigação e... Eles falaram de um arquiteto. É, é, é. Parece que ele ia se encontrar com a senhorita Jennifer naquele lugar. É, a Jennifer falou sobre esse assunto. Ela ia entregar a obra pra esse arquiteto. Ele foi contratado pra isso. E o que os detetives disseram? Que parece que o arquiteto teve que sair do país por causa de uma emergência. Mas antes de entrar no avião, ele fez uma ligação pra polícia pra dizer que viu a senhorita Jennifer discutindo com uma mulher no alto do edifício. A Jennifer discutindo com outra mulher antes de morrer? Bom, eu, eu não sei, eu não entendi. Se o arquiteto realmente presenciou o acidente da Jennifer, por que ele não informou imediatamente? Eu concordo com a Ana Letícia, senhor Evaristo. O corpo da minha irmã só foi encontrado no dia seguinte quando os trabalhadores chegaram na obra. Pois é, é uma coisa que me intriga profundamente. E se realmente tivesse outra mulher com a Jennifer, por que ela não apareceu? Por que não se apresentou pra testemunhar? Uma pergunta, a polícia vai continuar investigando? Não, 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 não. Pra eles, não há dúvidas de que aquilo foi um acidente. Eles periciaram o lugar minuciosamente. E não encontraram pistas de que alguma outra pessoa possa ter estado com a senhorita Jennifer antes dela morrer. Mas, se vocês quiserem, eu posso tentar ir mais a fundo nessa questão. Eu acho que isso não vai ser necessário. Além do mais, a Jennifer era uma pessoa muito legal. Ela não tinha inimigos, né? Olha só, tudo isso é um absurdo. Eu fico indignada, porque todas essas coisas só fazem manchar a memória dela. Por favor, gente, vamos deixá-la descansar em paz. A Ana Letícia tem razão. Se pra polícia o caso tá encerrado, então pra mim também tá. Eu acho que o principal é que a Jennifer não está mais com a gente. Foi um destino muito cruel pra ela. E pro meu tio também, que perdeu a mulher com quem ele ia casar. Como sempre, a morte é a única realidade que nos une. Cristian, se você quiser, olha, o senhor Guerra tá à sua disposição pra continuar investigando isso. Mas, será que vai fazer você se sentir mais tranquilo? 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 Que vai fazer você se sentir mais tranquilo?